Há muito tempo que não chovia naquela terra, o sol brilhava sem parar. O mato começou a ficar todo marrom, as montanhas ficaram sem um verdinho sequer, e as águas dos poços secaram, as águas dos rios evaporaram, as águas das fontes pararam de jorrar, e todas as pessoas, todos os bichos tinham muita, mas muita sede. E nesse lugar, morava uma menina, oi, que se chamava Isabel. Isabel adorava brincar. Ué, cadê ela? Tô aqui! E hoje? Hoje eu vou dar campalhota. Eu vou plantar bananeira, eu vou misturar. Um, dois, três e... Mas quando a seca chegou, a menina foi ficando muito, mas muito triste. Não só por causa da falta da água, mas vocês já vão entender porquê. Porque quando a seca chegou, a mãe da menina ficou muito, mas muito doente. Ela tossia sem parar, e quase não conseguia mais levantar da cama. E a menina ficou tão preocupada, e ela ficou pensando um jeito de ajudar a mãe. E um dia, a menina acordou bem cedinho e disse... Já sei! Se eu encontrasse um pouquinho de água pra minha mãe, nem que fosse só um pouquinho, eu tenho certeza que ela ia ficar boa de novo. E eu vou falar com a Dona Ju. A Dona Ju era uma senhora que ajudava na arrumação da casa. E ela estava sempre alegre, cantando e dançando. Enquanto eu arrumava as coisas. Então, a menina foi lá falar com ela. Dona Ju! Oi, querida! Onde você está? Estou aqui na cozinha. Vem aqui. Ah, tá bom. Já estou indo. Já estou indo. Oi, oi, querida! Dona Ju, eu tive uma ideia. Tenho que te contar. O que foi? É que a mamãe não está nada bem, né? Não. A sua mãe está tossindo sem parar. Eu estou bem preocupada. Então, se eu conseguisse um pouquinho de água pra ela, nem que fosse só um pouquinho, você não acha que ela ia sair daquela cama? É, querida, é verdade. Então, eu vou agora procurar água e vou trazer pra ela, pra ela ficar melhor. Ai, querida, faz isso, faz isso sim. Ah, eu quero te dar uma coisa. Senta aqui. E a Dona Ju entregou pra ela uma concha, uma concha de lata e disse pra menina, ó, Isabel, você leva essa concha contigo, isso, segura bem, viu? E quando você encontrar água, você enche ela e muito cuidado pra não derramar no caminho, tá bom? Ai, tá bom, Dona Ju. Obrigada, obrigada. Eu estou indo, tá bom? Tá bom, querida, vai com Deus. Ai, até já, até já. E a menina, assim que saiu de casa, procurou a montanha mais alta que tinha ali perto da casa dela. E quando ela encontrou a montanha, ela disse, Ah, é lá, é lá que eu vou encontrar água pra minha mãe. E começou a subir. E a cada passo que dava, olhava pra cá, olhava pra lá, olhava pra cá, olhava pra lá, pra ver se eu já havia alguma fonte de água. Mas nada. Ela demorou muitas horas pra subir até lá o topo. E quando achou que não ia encontrar nada de água, ela viu, olha só, uma fonte pequeniníssima de água, com água gotejando. Então, ela pegou a concha de lata que a Dona Ju tinha dado pra ela levar. E posicionou a concha com muito cuidado pra colher as gotas de água. Mas as gotas caíam muito devagar. E ela teve que ficar muito tempo lá, até que a concha enchesse. Mas, enfim, ela conseguiu. Ai, ficou tão feliz, mas tão feliz. E ela lembrou que a Dona Ju tinha falado que tinha que ir bem devagar pra ela não derramar nem um pouquinho de água. E ela começou a descer a montanha, foi descendo. E aí ela começou a escutar um som assim. O que você acha que é? Então, ela até apoiou a concha no chão pra não derramar água. Porque ela ficou olhando pra um lado, pro outro, pro lado, pro outro. Pra ver de onde que vinha aquele som. E, de repente, apareceu um cachorro. A língua dele tava tão seca que parecia que tava pendurada até o chão. E ele não andava, não. Ele arrastava. Ele tava quase desmaiando. E a menina falou, Ai, Tatinho, querido, o que aconteceu com você? E ele deitou bem do lado dela. E ela falou, Nossa, ele deve estar morrendo de sede. E aí, olhou pra concha e falou, Se eu desse só um pouquinho dessa água pra ele, Com certeza ainda vai sobrar bastante pra mamãe. Vou fazer isso. Então, ela colocou um pouquinho de água na mão. E deu pro cachorro beber. Querido, vem cá, vem. Quando ele percebeu que era água, Na mesma hora, ele levantou e começou a lamber a mão da menina. Sovendo toda a água que podia... E ele ficou tão feliz, tão feliz, que começou a latir. Parecia que ele tava falando assim, Obrigado, menina. Obrigado, menina. Ai, tá bom, ai, tá bom. Não precisa mais fazer isso. Tá bom, pode ir, pode ir. Vai, garoto, vai. E ele foi embora. Todo feliz. E a menina nem percebeu Que aquela concha de lata Tinha se transformado Numa concha de prata. E tinha a mesma quantidade de água que antes. Então, ela pegou a concha E foi voltando pra casa Toda feliz. Claro que com muito cuidado Pra não derramar uma gota sequer. E o sol já tava quase se pondo. E a mãe da menina começou a ficar muito preocupada. Mas muito preocupada mesmo. Porque a menina teve que voltar muito devagar, né? Pra não derramar água. Então, ela demorou horas pra subir. E muito mais horas pra descer. E a mãe tava tossindo muito, sem parar. Ai, cadê a Isabel que não volta? E de repente, ela chegou. Mamãe, mamãe é. Mamãe eu cheguei. Olha o que eu trouxe. Olha o que eu trouxe. Olha o que eu trouxe. Água. Ai, querida. Vem até aqui que eu quero falar contigo. Ai, mãe querida. Mãe querida. Mãe querida. Olha o que eu trouxe. Água. Ai, que bom. Que bom. Mas eu queria te pedir uma coisa Pode falar, mamãe É porque a dona Ju trabalhou o dia inteiro Ela cuidou de mim E agora ela não tá passando bem Dá um pouco dessa água pra ela Com certeza ela precisa mais do que eu Ah, tá bem, mamãe, tá bem Eu vou lá, vou lá dar um pouco pra ela Só um minutinho, tá bom? Só um minutinho, fica aqui bem, tá? Só um minutinho, eu vou lá Vou lá falar com ela E realmente a dona Ju não tava nada bem Ela tava sentada lá na sala Não conseguia fazer mais nada E tava com uma respiração estranha Ela realmente devia estar com muita sede Ah, dona Ju, o que que houve? Ah, nada, querida, eu já vou ficar bem Mas olha o que eu trouxe Água Ai, que bom A sua mãe vai ficar boa de novo Ah, mas essa água é pra você também Não, é pra ela não Mas ela que pediu pra eu trazer um pouco pra você Tá bom? Ah, então tá bom Eu vou beber um pouquinho E ela bebeu De repente, a dona Ju Ela se sentiu tão bem Mas tão bem Que ela se levantou E começou a cantar E dançar E dançar Gratidão, ó vida Por quanto nos dás Gratidão, ó vida Por quanto nos dás Gratidão, ó vida Por quanto nos dás Imensa gratidão Gratidão, querida E a menina nem percebeu Que aquela concha de prata Tinha se transformado Numa concha de ouro E tinha a mesma quantidade de água que antes Então Ela pegou a concha E deu pra mãe beber Mãe querida Bebe Bebe mãe querida Ela bebeu E ficou tão bem Tão bem Que não tossiu mais depois disso E naquela hora A menina percebeu Que ainda tinha sobrado Um pouquinho de água na concha E ela já ia beber Quando ela escutou Uma batida na porta Quem poderia ser aquela hora Era uma batida Meio desesperada, sabe Abram, por favor Abram E de lá de dentro A dona Ju falou assim Pode deixar que eu a abro E a dona Ju abriu Era um forasteiro Era um forasteiro Que tinha andado muitos dias E muitas noites pela estrada E estava muito abatido E ele então disse Peço licença, senhoras Tenho sede Será que vocês poderiam me dar um pouco de água? E a menina disse Claro Com certeza você precisa mais dessa água do que eu Pode entrar E beba tudo Então Ele entrou E tirou o casaco E logo depois Fez uma reverência Que era como ele costumava fazer lá de onde ele tinha vindo E a menina entregou a concha para ele E na mesma hora que ele segurou E sorriu Ela se transformou Numa concha de diamantes E tinha a mesma quantidade de água que antes E de repente Ele virou a concha de cabeça para baixo Deixando a água cair no chão E onde a água se infiltrou Ali mesmo do chão Brotou uma fonte Uma fonte de águas claras Uma fonte farta Que deu de beber A todas as pessoas E a todos os bichos daquela terra Para sempre Lady Brotou uma fonte Amém.